O LIVRO DOS SALMOS Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungiu meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo, seja a Tua bênção. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a veidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor, me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da Tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Salmo 7 Senhor, meu Deus, em Ti confio. O Livro dos Salmos Salmo 1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungio meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmo 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o Seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o Teu povo, seja a Tua bênção. Salmo 4 Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 5 Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração e vigiarei. Porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão a Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em Tua casa pela grandeza da Tua benignidade. E em Teu temor me inclinarei para o Teu santo templo. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o Teu caminho. Porque não há retidão na boca deles. As Suas entranhas são verdadeiras maldades. A Sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a Sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em Ti. Exultem eternamente porquanto Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundaluás da Tua benevolência como de um escudo. Salmo 6 Senhor, não me repreendas na Tua ira, nem me castigues no Teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por Tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de Ti. No sepulcro, quem Te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 7 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salmo 8 Senhor meu Deus, em Ti confio. Salmo 8 Pergiando-se em Ti confio. Obrigado.